Meus campeões, estamos na pista de Tarumã, para falar de uma marca que tem uma tradição muito forte em competições, a francesa Renault. Só que hoje, nós vamos testar aqui na pista de Tarumã, um Renault diferente, o elétrico Zoe, que está sim no mercado brasileiro. E claro que vamos pegar uma carona neste DNA da Renault em competições. Claro que neste ano de 2021, a Renault apostou na sua marca Alpine, mas o destaque hoje é o elétrico Zoe. E este novo Renault Zoe é uma evolução do modelo elétrico Zoe apresentado em 2012. Pois agora o novo Renault Zoe ganha novos faróis, novos para-choques, lanternas, rodas, grade com pontos cromados. Então ele ficou mais moderno, mais jovial no seu visual. Ele tem tomada de recarga exatamente na parte frontal, no losango da Renault, onde fica o logotipo da Renault. O painel é um painel digital com tela de 10 polegadas. O sistema multimídia tem tela de 7 polegadas. E a sua motorização é um motor elétrico, 136 cavalos de potência. Com isso, ele consegue um desempenho de aceleração de 0 a 100 km por hora em 9,2 segundos. Então ele fica abaixo dos 10 segundos na aceleração. Lembrando que é um carro que pesa 1.500 kg e que tem uma autonomia para rodar de 300 a 400 km com uma carga de bateria. Claro que depende muito da forma como você acelera, como você dirige o Renault Zoe. Que é um carro de uso urbano, um carro compacto, são 4 metros de comprimento, mais precisamente 4,08 metros de comprimento. E tem um entre-eixos de 2 metros e 59 centímetros. Então é um carro mais de uso urbano mesmo. Uma suspensão bem ajustada, suspensão que trabalha muito bem. Rodas 16 polegadas. E que valores na faixa dos 230, 240 mil reais, dependendo, esses valores vêm tendo mudanças constantes. Mas é interessante como o novo Renault Zoe evoluiu e como ele se projeta um carro elétrico para uso urbano, uso no dia a dia. Uma boa opção dentro do mercado dos carros elétricos e que coloca a Renault então forte nesse segmento dos modelos elétricos.